O nacionalismo econômico no Brasil é forte desde a era Vargas ou até muito antes E o engraçado é que ele vai se modificando, ele vai pra direita, ele vai pra esquerda Mas no fim das contas é, tem que proteger o Brasil, tem que ter tudo aqui Brasil legal, a gente tem que fazer uma produção muito forte E no fim das contas quase acaba passando perto de uma coisa assim de que o Brasil tem que ser autossuficiente E o engraçado desse nacionalismo econômico agora É que ele tá indo pra direita e se travestindo de liberdade econômica Vamos dar uma pensada nisso Porque agora é legal, o Brasil faliu, tem que privatizar, tem que fazer abertura, tem que fazer tudo mais E tem muita gente nacionalista que diz que quer mais liberdade econômica Mas rejeita todas as alternativas possíveis de maior liberdade econômica Ao ponto em que você tem que olhar pro sujeito e falar Mano, você quer o que então? Você quer um café? Você quer um abraço? Você quer, não, tem que liberalizar, tem que abrir, tem que tudo mais Vamos fazer de algum jeito? Não, isso não dá, isso não dá Exemplo, bom, tem que privatizar agora, tem que vender as empresas estatais Legal, porque não tá rolando, não tem como administrar na mão do Estado A gente já viu que dá um monte de corrupção pra caramba Dá também problemas de eficiência econômica Várias outras coisas, fora o fato que às vezes você tem que fazer garantia de monopólios O que não é defensivamente, não é eticamente defensável Então, isso cai em vários problemas Pessoal, vamos privatizar Ah, mas não pode privatizar porque a China vai comprar Tá bom, ok, você pode ter estatais chinesas comprando Mas se você tiver uma liberdade de mercado E você tiver facilidade de entrada, facilidade de empreendedorismo E nenhuma proteção estatal em cima Não é muito relevante Porque daí ela vai ter que ser forçada a empreender a sério Vai ter que ser forçada a trabalhar a sério Ou vai perder pra qualquer outra empresa E mesmo assim não é só estatais chinesas Mas tem vários outros caras comprando Os europeus, os americanos podem querer comprar Ah, não, mas é que daí é estrangeiro, entendeu? Eles não vão pôr o nosso interesse na frente Tem que ser alguém que vai comprar Que vai pôr o nosso interesse na frente dos outros Tá, então tem que ser um brasileiro Mas por que que eu... Pera, peraí Então assim, o Marcelo Odebrecht era um brasileiro Ele colocou o interesse dos brasileiros na frente do dele? Não, porque literalmente nenhum ser humano vivo Vai colocar o seu interesse na frente do dele Seja ele um chinês, um francês, um americano, um brasileiro Então por que que você espera que um brasileiro Seja mais legal com você? Ah, não, porque ele é brasileiro Isso é nacionalismo tacanho Não tem nada de mais... Por que que ele faria... Tá, mas tudo bem Tá, então vamos privatizar pra um brasileiro Tá, não tem brasileiro com dinheiro Ele vai tirar o quê? Um empréstimo do BNDES? Ele vai... Como é que vai fazer isso? Não, então ele tem que ter investimento Tem que ter fomento Tem que... Tá, mas então vai ter que ter intervenção estatal Pra ajudar o cara a comprar Não tem brasileiro com dinheiro pra comprar A Letrobras ou com... Ou mesmo que fosse Tá bom Mas aí o que acontece É que o cara vai continuar Tendo todas as proteções estatais E garantias governamentais Que existem hoje no sistema brasileiro Que é uma bizarrice Não existe mercado nisso Então mesmo que você venda isso pra um brasileiro Ele vai continuar explorando a gente Então qual é a diferença mesmo Se é um chinês ou um brasileiro explorando? O cara vai ter um monopólio ainda Vai ter que quebrar isso Aí o cara fala Não, mas é que daí Ó, veja só Aí tem que ter estrutura de regulação Só não Vamos acabar com a agência de regulação Toda essa burocracia e tal Facilitar, tornar o Brasil Um dos países mais fáceis de empreender no mundo Não, mas é que daí o capitalismo Você tem que ver que o capitalismo Ele não funciona Ele tem os seus erros internos E tem que ter um balanço de Estado Pra regular e regulamentar E normatizar E impedir uma falha de capitalismo aí Tá, então tem que ter agência de regulação E burocracia E comitê de inspeção Tem que ter Estado em cima É, porque você tem que ver Que o capitalismo tem problemas Tá, mas então Pera Você tá querendo privatizar Mas não pode ser pro exterior Tem que ser pros caras aqui Mas ainda tem que ter Toda essa estrutura estatal Regulando Mas é que daí ela tem que funcionar Então você quer um Estado eficiente Então você acha que Estado Consegue ser eficiente Não, Estado não consegue Porque o Estado não consegue Organizar Porque a gente já aprendeu isso Tá, mas então Você quer dizer que o Estado Vai ter que inspecionar isso Porque não pode deixar Pro livre mercado Não, não pode Não pode Você vê a mentalidade anticapitalista Você consegue começar a pegar Você consegue eventualmente Fazer o cara dizer Não, é que eu não gosto de capitalismo mesmo É que eu acho que as pessoas Não podem ser confiadas Para administrar as coisas delas Sem o Estado em cima Porque Ser humano é burro Entendeu Ele é burro Ele não pode deixar Você não pode deixar a pessoa em paz Pra fazer as coisas dela Porque ela vai fazer porcaria Por isso que tem que ter outro ser humano Gerenciando ela Porque daí funciona Você acaba batendo nessa lógica Você fala Bom, tá Então Vai ter toda essa Toda essa organização estatal Mas é que agora Ela vai ser eficiente Certo Estão tentando fazer Desde Vargas Não conseguem fazer Mas agora vai 100% Colega 100% Tá Massa E Aí Isso vai acontecer Mas Então o que você vai fazer É manter empresas na mão de brasileiros Que vão ser protegidos pelo Estado Pelo Estado Me explica como isso é uma mudança Do Brasil atual Não vem Aí você começa a ouvir Argumentos assim Não, mas é que vai ser Administrado por pessoas morais Vai ser administrado por pessoas técnicas Por pessoas boas Cara A gente tá ouvindo essa história no Brasil Desde antes do Vargas Sabe Tá difícil confiar Aí eventualmente você vai bater no argumento Que ele vai falar Não, não É que agora vai ter Vai ter intervenção estatal Vai ter agência de regulação Vai ter que ser regulação Vai ter que ter regulado Porque o capitalismo Não consegue funcionar sozinho Mas eu sou a favor de mais liberdade econômica Ok Mas é que agora Essa regulação toda Vai ser feita por pessoas morais Éticas Inteligentes Técnicas Mano Mano A gente tá ouvindo essa história Desde antes do governo Vargas Faz tempo que estão contando essa história Aí no Brasil e no mundo Você acha que dessa vez vai funcionar? E por que que essas pessoas O que que O que que tem de mais, cara? Eu sou um ser humano O teu argumento lá atrás Que ser humano é besta, idiota Não sabe conseguir fazer as coisas sozinho Numa economia de mercado Jamais vai conseguir se regular Porque é egoísta Ele é patético Ele é retardado Blá, 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 blá Mas quando você coloca ele pra regular Aí beleza Porque agora nós selecionamos As pessoas corretas Ah, mas quem que vai selecionar? Um governante eleito Pera Então o teu plano é O Brasil vai votar Você já conversou com eleitores, certo? O Brasil vai votar E eles vão escolher um cara E esse cara vai escolher pessoas E essas pessoas vão ajudar A organizar a economia Pra evitar as falhas do capitalismo Primeiro Isso é o argumento Da economia nacionalista fascista Segundo Você realmente Olha o que você tá dizendo, cara É sério isso Você tá em 2017 Querendo dizer Eu adoro acabar esse meme Você tá em 2017 Depois da crise do PT e tudo mais Querendo argumentar isso seriamente E o que é engraçado É que quando o cara chega Nesse canto Eventualmente o cara começa a falar Não, mas é que o Estado Porque tem uma organização eficiente Mas o cara ainda quer dizer Não, é que eu não sou nacionalista Eu não quero dizer assim Que o Estado tem que intervir na economia Pra impedir o capitalismo Eu defendo uma maior liberdade econômica Aí você vai caçando E o cara não aceita Nenhuma das possibilidades De maior liberdade econômica Ao ponto que você fica Mas você quer o que, filho? Isso que é engraçado Uma pesquisa recentemente mostrou Uma pesquisa que o Hulk Encomendou lá Pra ver se o público brasileiro É conservador, etc, etc E revelou entre as várias coisas Que 86% da população Ainda quer um Estado forte Então Não tem ainda Uma grande aclamação Por liberdade econômica no Brasil Ela é minoritária Talvez 3% da população brasileira Já entenda isso E esteja disposto a ir Pra um Estado realmente minarquista Polícia e Exército Ponto final O que já é 6 milhões de pessoas E se todo mundo pudesse se organizar Num país e só cuidar da vida deles Ia ser fantástico Mas Para o bem da população Secessão é ilegal no Brasil Supostamente Sendo que isso nem sequer válido Porque não tem como isso ser válido Mas De vago O fato é Ainda existe essa mentalidade Forte pra caramba Nacionalista econômica no Brasil E eventualmente O que ela vai dizer Se você falar isso na cara De alguém que defende isso O cara vai falar Não Você quer que o Brasil Seja autossuficiente O cara vai falar Não Ah, mas não pode privatizar Pro exterior Mas não pode Deixar o capitalismo aqui livre Mas tem que ter Organização estatal Não pode enriquecer Os outros países Tem que ver E tem que fazer Você quer que o Brasil Seja autossuficiente Cara, fala a verdade Você quer que tenha estatal Pra tudo Ou que seja De um grande cara Boladão lá Que vai ter que ser protegido Porque senão As empresas do estrangeiro Vão conseguir competir Quebrar o cara E tem que ter isso Porque elas são melhores E elas conseguem competir melhor Porque o ambiente burocrático No Brasil é muito pesado Mas se soltar E o capitalismo Vai destruir tudo Fala a verdade Você é um intervencionista Nacionalista Seja sincero Tá difícil tirar Essa sinceridade Eu tô conseguindo Cavar isso De algumas pessoas E conseguindo Descrachar E mostrar isso Esse é um dos esforços Que eu quero fazer agora Pra mostrar que Isso aqui de liberar Não tem nada Mas esse discurso Tá voltando E forte E é engraçado O quanto ele se disfarça O quanto ele não percebe O que ele mesmo é A pessoa não percebe As coisas que ela defende E tudo bem Sabe? Eu entendo isso A enorme maior parte Das pessoas nunca realmente Examinou as coisas Que elas acreditam A maior parte das pessoas Que defende coletivismo Não sabe nem sequer Explicar o que que isso é Ou por que que isso Supostamente funciona Vira só mantrinhas E frasezinhas bonitas Mas enfim Esse é um dos problemas Que a gente tem que expor E debater Porque é só na conversa mesmo Que a gente consegue fazer isso Por esse vídeo é isso Tchau, tchau